Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a ansiedade de separação. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe os vídeos, deixe nos comentários as suas experiências e dúvida, porque isso ajuda a gente a disseminar essa informação para mais famílias. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a formação do vínculo, do apego saudável, o que é natural. Vou falar um pouco sobre, revisar brevemente as teorias psicológicas e como é que existe, como é que se dá essa vinculação física-psicológica da criança e como é que isso deve evoluir ao longo dos primeiros meses de vida. Então, quando o bebê nasce, nós cortamos o cordão umbilical do bebê e esse bebê, imediatamente estabelece um vínculo físico e emocional com sua mãe. Habitualmente é a cuidadora principal, não necessariamente deve ser a mãe, pode existir um outro cuidador que assuma o papel dessa mãe, mas essa criança vai precisar desse cuidador referência nos primeiros meses de vida. Para o John Bowlby, o psicólogo lá, ele traz para a gente essa teoria do apego. Para ele, a necessidade de se apegar é instinto do ser humano. Assim como nós temos fome, necessidade de dormir, o instinto sexual, várias coisas que pertencem ao comportamento humano e que fazem parte da nossa espécie, mesmo do instinto que já vem ali no nosso DNA, nos ancestrais. O apego também é uma dessas características. Então, é algo fundamental para o ser humano se vincular, porque através desse vínculo estabelecido, esse ser humano, que ainda é um bebezinho, vai começar a se sentir seguro, acolhido, aconchegado aqui nesse mundo, que é bem diferente da vida intrauterina. O útero seria esse ambiente perfeito, onde não há fome, não há frio, angústia, tédio, aquele ambiente aquecido, maravilhoso, dentro de uma monotonia esperada, sem grandes variações. E com o nascimento, a chegada aqui fora do útero da mãe, a angústia vai fazer parte da humanidade, essa necessidade de algo que às vezes você nem entende, o sentimento de falta, e essa necessidade de se apegar, se vincular com esse outro ser humano, que é esse cuidador, que vai sanar, então, suas angústias. Isso é um instinto e deve acontecer. Bem, para o Winnicott, o psicanalista pediatra, ele vai trazer o conceito da mãe suficientemente boa. O que é que seria essa mãe suficientemente boa? É essa mãe que consegue estabelecer essa relação de apego com seu bebê de uma maneira mais adequada possível. Então, é uma mãe que está ali prontamente disponível, solicita para oferecer esses cuidados. Então, alimentar a criança, trocar sua fralda, aconchegar no colo, trazer algum calor, o carinho naquele momento, acalmar um choro. Essa é a mãe suficientemente boa. É a mãe que consegue fazer isso e passar para aquele bebê um sentimento de segurança, de cuidado. Eu me sinto cuidado e seguro com esse cuidador. E, então, isso se reflete na minha formação psíquica. Bem, e aí você vai perguntar, Daniel, mas eu dou tudo para o meu bebê, eu faço de tudo. Bem, o excesso também não é o recomendado, não seria o mais saudável. Assim como também a falta, obviamente, uma criança chorar e ficar chorando por minutos, um bebezinho no primeiro mês de vida e não ter o acalento desse cuidador, isso vai ser muito ruim também. Então, essa linha tênue, esse equilíbrio desses mínimos cuidados e que vai ser necessário essa mãe encontrar esse equilíbrio, porque uma mãe que peca no excesso ou na falta vai se refletir nesse desenvolvimento psíquico do bebê, que pode se sentir abandonado ou excessivamente cuidado a ponto de não conseguir perceber que a sua mãe existe logo depois dos seis meses, alguns bebês por volta de oito meses, esses bebês vão começar a perceber que sua mãe se afasta deles, em alguns momentos a ausência vai ser necessária. Então, uma mãe que começa a trabalhar, é importante que essa mãe siga a sua vida a partir de um determinado momento e que se ausente desse bebê e que ensine a ele que períodos de ausência não vão, não significa abandono. Esse bebê vai precisar lidar com essas doses de falta, de ausência. Isso vai ser importante, porque a cada ausência esse bebê tem a oportunidade de se perceber sozinho e começar cada vez mais a compreender que essa mãe volta e que ele confia nessa mãe, que ele não está sozinho, que ele vai sempre contar com essa mãe que está ali disponível para você, mas que ele é capaz de permanecer sem essa mãe, pelo menos por algum período. Então, esse é o equilíbrio aí que essa mãe e esse bebê vão estabelecer em uma relação que nos primeiros meses, primeiras semanas de vida, principalmente nos primeiros 4, 6 meses, é uma relação mais próxima e que então essa mãe começa a se distanciar desse bebê e esse bebê começa a perceber que pode sobreviver sem essa mãe, pode tolerar esses períodos de falta e que ele precisa confiar nessa mãe que vai retornar e que ele pode ter acesso a essa mãe em qualquer momento. Ele confia mais em si mesmo e cada vez mais fica seguro de si mesmo e numa idade, a partir de um ano de idade, essa criança começa a andar, falar, esse desenvolvimento neuropsíquico da criança começa a progredir graças a essa confiança de que não, eu existo sozinho, eu sou outra coisa além da minha mãe, minha mãe está lá, acessível para mim, eu posso sobreviver sem ela, posso sentir essa falta e vida que segue, esse bebê vai começar a compreender isso. Isso é muito importante, então é esse equilíbrio da presença e falta, tá bom? Então, nesse vídeo a gente vai falar só sobre isso, num outro vídeo eu vou falar sobre a ansiedade de separação quando esse bebê e essa mãe não se vinculam de maneira harmoniosa, como é que pode acontecer e quais consequências terão aí para ambas as partes. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de deixar nos comentários as suas experiências e dúvidas, além de compartilhar, se inscreve no canal porque ajuda a gente a disseminar essa informação para mais famílias.